Hoje também aqui no programa, convidei a nutricionista Juliana Furtado pra gente falar sobre um assunto super atual, um assunto que eu vi aí nas redes sociais recentemente falando sobre desnutrição. A desnutrição pode acontecer em qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. No entanto, ela se encontra de maneira mais comum em comunidades carentes. O que a gente vê aí repercutindo nas redes sociais, na televisão, enfim. Seja de informação ou de riquezas, a OMS estima que mais de 3 bilhões de pessoas no mundo têm algum tipo de deficiência nutricional. E hoje, nós estamos recebendo aqui no nosso programa a nutricionista Juliana Furtado pra falar e conversar sobre esse assunto, né? E pontuar pontos e fatores super importantes sobre a desnutrição. Bom dia, Juliana. Já coloquei água aqui pra ela. Deixa eu colocar mais água. Antes de tudo, Juliana, a gente sabe que beber água é importantíssimo, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É o mais importante, né? De todas as bebidas e os alimentos. E os alimentos. Ficar sem comer, a pessoa fica um bocado de tempo agora sem água. É, não dá. Né? Por isso, gente, sempre que eu gosto de trazer um profissional, a gente conversa um pouquinho aqui também sobre a importância de beber água. E por isso que eu gosto muito de falar sobre a água mineral ouro da mina. Esse aqui é pH 8.34, alcalina. Não tem adição de sais minerais ou produtos químicos. É uma água gostosa de verdade. É sinônimo de qualidade. Como eu já falei, traz benefícios pra sua saúde, pra sua família também. Fortalece o sistema imunológico. Ajuda na prevenção de doenças estomacais. A água é muito maravilhosa, né? Em mineral, então. Em mineral, então, né? Olha aí a Juliana confirmando. Então, pede pra você. Pelo 3229-5000. 3229-5000, tá? Leva pra sua casa, pra sua família, pra sua vida. É água mineral ouro da mina em qualquer momento. Você tem que andar com a garrafinha direto de água aí. Não pode faltar água, não, viu, gente? Tá frio, tá quente, tem que beber água. Que bom que virou moda, né? Não é? Graças a Deus, né? Virou moda. Então, hoje, em todo lugar que você anda, você sempre vê as pessoas carregando a garrafinha de água. É verdade. Não esquece. Bebe água, tá? Ah, não esquece de tudo, mas não esquece de beber água. Bom, Juliana, a gente falando hoje desse assunto também muito importante, né? Que são a desnutrição. Foi a partir de um vídeo que eu vi. Aí eu disse, nossa, precisamos falar sobre esse assunto no nosso programa. Né? E antes de a gente começar, eu queria mostrar o vídeo, Dani. Será que pode ser? Vamos colocar o vídeo aqui pro pessoal de casa também acompanhar junto com a gente. Solta aí. É, quando você tem uma deficiência nutricional, você afeta os três tipos de cérebro. Mas, como eu disse, os mais recentes são mais vulneráveis. Você vai afetar primeiro a neocórtex, depois o sistema límbico e depois... Pronto. Não era ansiedade. Era o excesso de açúcar que causava agitação. Não era preguiça. Era deficiência de ferro, vitamina D e vitamina B12. Não era depressão. Era o intestino intoxicado. Eita, foi rápido, né? Não era o corpo... É o corpo que precisa de nutrientes, né? Por que que eu me trouxe um alerta pra esse vídeo? Porque a gente vive cercado de pessoas com preguiça, com ansiedade, com depressão, com cansaço excessivo, e aí vem aquele alerta. O que que tá faltando no meu organismo? O que que tá acontecendo comigo, Juliana? É verdade. E às vezes a gente até cria algumas situações até mais complexas do que o que realmente poderia ser. Então, os nutrientes, eles participam de todas as reações do nosso corpo. Então, desde as reações químicas, cerebrais, né? Até a parte física e motora. Então, muitas vezes a gente vê, né? As pessoas com um cansaço mental, uma fadiga mental, preguiça, né? Que aí acaba associando dessa forma, quando na verdade ela tá com uma deficiência nutricional, né? E que poderia ser corrigida com um simples suplemento. E às vezes as pessoas vão até recorrer a medicamentos controlados e tudo, às vezes sem necessidade. Sem necessidade, né? Ou a própria alimentação, ou mesmo uma suplementação vitamínica. Isso me levou muito, assim, me trouxe um alerta muito grande, por conta exatamente isso. As pessoas, em vez de averiguar de fato o que que tá acontecendo, já vai logo tomar uma medicação, né? E isso é muito prejudicial, viu gente? O uso excessivo de medicamentos, né? A gente tem uma cartela aqui pra gente comentar a quantidade de nutrientes essenciais. Quais os nutrientes essenciais pra nossa saúde? Pode colocar a primeira cartela, meninas, pra gente comentar aqui junto com a Juliana. Vai lá, Juliana. Ó, os nutrientes que o seu corpo precisa. Então, ali tem proteínas, carboidratos, vitaminas, lipídios e fibras, né? Então, a primeira distinção que a gente precisa fazer seria dos macro e dos micronutrientes, né? Então, dentro dos macronutrientes a gente tem as proteínas, os carboidratos e os lipídios. Sim. Que são moléculas grandes de nutrientes. Então, a gente vai montar a alimentação baseada dentro de um percentual desses grupos alimentares, né? E a gente tem os minerais e as vitaminas representando os micronutrientes. Então, são nutrientes onde as moléculas são menores e a gente precisa de uma quantidade menor deles, né? E o que acaba acontecendo é que as pessoas deixam de consumi-los e aí começam as deficiências nutricionais. A ter e sentir sintomas que às vezes não tem... Exatamente. E tipo, entre aspas, a explicação, Juliana? É, é tipo assim, os carboidratos complexos, os carboidratos complexos, eles são responsáveis pela energia, digamos assim. Então, quando a gente consome poucos, a gente pode se sentir menos enérgico, né? Com menos força pra poder fazer esses exercícios. Mas os micronutrientes, alguns micronutrientes, também participam desse processo, né? Os macro, a gente precisa consumir num volume maior e os micro num volume menor. Mas também precisa ser consumido, né? E aí que entra a desnutrição. Então, as pessoas às vezes consomem mais dos macros e quase nada dos micros. A desnutrição não significa você tá aquela pessoa magrinha. Não. Não, né? Eu queria que você explicasse, Juliana. A gente chama de fome oculta, né? Olha. É uma fome que o nosso corpo tem de nutrientes. Olha aí, gente. Então, muitas vezes a gente tem, por exemplo, um sintoma relacionado à compulsão alimentar. Ah, eu tô querendo comer muito doce. Eu tô compulsiva, eu vou precisar de uma medicação controlada, digamos, né? Que a gente vê muito as pessoas recorrerem aos profissionais com essas queixas. E a gente tem hoje, muito específico, né? Dentro da ciência da nutrição, que deficiência de magnésio e de zinco, por exemplo, podem gerar essa vontade de consumir doce, né? Então, ao invés da gente entrar com a medicação, a gente entra com a suplementação de zinco e magnésio. A gente já vai conseguir acabar com essa compulsão por doce. Olha só, gente. Então, é mais ou menos assim que a gente vai avaliar pra poder fazer a intervenção. Impressionante. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais a respeito dessa deficiência nutricional. O que que significa isso? Então, a deficiência nutricional é quando a gente deixa de consumir os nutrientes essenciais pro nosso corpo. Sim. Então, esse termo de nutriente essencial é um nutriente que a gente não produz. A gente produz muita coisa no nosso corpo. Mas os essenciais é aqueles que a gente precisa recorrer através da alimentação. Sim. Ou da suplementação. Então, no momento que a gente não consegue ingerir a quantidade suficiente pro nosso corpo, a gente vai ter uma desnutrição. Uma desnutrição. Mas a desnutrição também, Stefania, pode acontecer em algumas situações de patologia. Então, por exemplo, eu tenho uma desbiose intestinal, eu tenho algum problema dentro do meu intestino, eu posso estar até consumindo esses nutrientes, mas eu não estou absorvendo esses nutrientes. Olha aí. Então, a gente também tem várias questões que podem atrapalhar nesse processo de absorção dos nutrientes. Olha só, gente. Que doideira. Gente, tô impressionada, viu? Aqui a gente tem pergunta de telespectador. Ela tá dizendo que tá sentindo um zumbido no ouvido. Ela tá perguntando se pode ser uma deficiência nutricional. Pode ser muitas coisas. Não especificamente, assim, que eu possa orientar uma deficiência nutricional. Mas pode sim ter alguma coisa a ver com a alimentação no sentido geral. Como que a gente, inicialmente, dá start em uma varredura, em uma busca sobre essa deficiência, Juliana? O primeiro momento seria dentro de um consultório, né? Diante do profissional especialista. Sim. E aí a gente vai avaliar os sintomas. Então, o que você tá sentindo? Ah, eu tô sentindo uma fadiga, eu tô sentindo um cansaço, eu não consigo mais me exercitar, eu não tô mais rendendo muito no trabalho, tô demorando muito pra entregar os meus relatórios. Ou então, no caso da criança, é uma criança que tá mais apática, não quer brincar, não consegue prestar atenção na aula. Então, as professoras na escola já estão chamando a atenção. Isso independe de idade, né, Juliana? Independente da idade, né? Então, a gente vai mais assim, inicialmente, pelos sintomas clínicos, né? E no segundo momento, a gente pode solicitar os exames bioquímicos pra saber como que tá o nível desses micronutrientes no sangue. Bom, agora sim o vídeo que eu quero passar aqui pra gente comentar também da deficiência nutricional versus o cérebro. Vamos ver? Solta aí, agora que aí outro. É, quando você tem uma deficiência nutricional, você afeta os três tipos de cérebro. Mas, como eu disse, os mais recentes são mais vulneráveis. Você vai afetar primeiro a neocórtex, depois o sistema límbico e depois o reptiliano. Mas você pode sim, eu tenho casos clínicos onde há uma deficiência tão grande de ômega 3. E o ômega 3 que o cérebro usa é o DHA, é o doxo hexanoico. A pessoa nunca comeu peixe na vida, ela não faz nenhuma ingestão de DHA. Ela começa a ter problemas emocionais, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, toque. E às vezes nós tratamos com reposição com DHA, ômega 3. Porque aquele transtorno obsessivo compulsivo, ele é uma manifestação de uma deficiência desse doxo hexanoico, desse ômega 3, a nível de sistema límbico. Olha só, a gente tava comentando que ela disse que tem vídeos falando sobre ômega 3 no Instagram dela. Paty Labelle, tá vendo aí? Quando eu falo pra vocês do Vital 1500, Paty, você já pode levar pra sua vida, viu? E eu fiquei assim, impressionada, porque às vezes eu tenho alguns sintomas assim, né? E aí eu fiquei assim, meu Deus, será que eu tô com desnutrição? Não desnutrida, né? Mas desnutrição. E a gente pode ver nesse vídeo, como outros vídeos que você tava me falando aí. Tem tipo de desnutrição, Juliana? Tem, a gente precisa entender em qual nível que tá a situação, pra gente poder ir atuando, né? Então, uma desnutrição mais leve, mais moderada e mais grave, né? E aí a gente vai ter que fazer as intercorrências, as intervenções de acordo com o tipo da desnutrição. Suplementação é importante? Vitamínica? É importante? Exato, é importante, né? O que a gente precisa entender é que a gente entra com a suplementação nos casos onde a gente não consegue esse aporte, através da dieta, né? E assim fazer com um conjunto, né? Então, vem a suplementação e a alimentação aliadas. O que a gente não pode fazer é deixar de comer para tomar o suplemento. É, porque a gente sabe que... É um conjunto. É, não funciona assim, da mesma forma, né? Você chupar uma laranja, você tomar... Comer uma manga, uma maracujá, uma maçã verde... É diferente de você tomar os suplementos que poderiam até constar todos os nutrientes que tem naquele alimento. Mas as reações no organismo, elas vão se dar de um processo diferente. A biodisponibilidade, a forma como são absorvidos. Então, isso tudo influencia. Então, sempre a preferência é pelo alimento. E aí, nos casos que a gente tem uma demanda aumentada, a gente associa a alimentação com a suplementação para poder ter o efeito esperado. Olha só, gente, eu pasmem de verdade. Realmente é um assunto que eu estou, assim, muito feliz em compartilhar com vocês. Porque a surpresa que eu tive, eu tenho certeza que é a surpresa de várias pessoas que estão aí em casa. E que até sentem alguma coisa e se sentem desconfortáveis e já acham que é uma depressão, realmente é uma ansiedade. E às vezes é só uma falta de nutriente no organismo, né? Exatamente. Então, é sempre bom buscar um profissional especialista, né? Então, quando você estiver sentindo alguma coisa nesse sentido no seu corpo, procure um profissional que tenha uma visão, assim, mais integrativa, que consiga ver o seu corpo de uma forma geral e não olhe só para algo muito específico. Porque aí a gente não consegue trabalhar bem, sabe? Essas questões dos nutrientes. Às vezes a gente foca só em uma coisa e aí acaba não deixando o restante de lado. Bom, gente, e é bom a gente pontuar aqui, inclusive a gente tem até uma cartela sobre a importância dos alimentos. A gente preparou uma cartela sobre a pirâmide alimentar, né, Juliana? Para a gente mostrar aí para o pessoal de casa. Logo embaixo tem os alimentos energéticos. Como que a gente pode subdividir isso aí, Juliana, na nossa pirâmide alimentar? Pronto, é o que eu estava falando, né? Esses alimentos de baixo aí energéticos são os carboidratos, são macronutrientes. Então ele está na base da pirâmide justamente porque a gente precisa de uma quantidade maior deles no nosso corpo, né? Então seria a primeira base. Na verdade, a pirâmide alimentar, a gente tem até visto atualizações dela, que a base mesmo, a base que fica mais embaixo é composta pela água. Olha aí! Porque a pirâmide, se você for olhar, ela não tem água, não entra água. É verdade, esqueceram aí. E aí tem tido já várias atualizações fazendo a água como a base dessa pirâmide. Top! E aí por cima a gente vem os alimentos energéticos, que seriam os carboidratos. Então a gente tem o grupo aí dos pães, do arroz, da mandioca, do trigo. Então todos esses alimentos que possam trazer esses carboidratos complexos para a nossa alimentação. Em seguida a gente vem com os alimentos, os reguladores e os vegetais e as frutas ali, né? Então a gente tem também os construtores lá em cima, que seriam as proteínas, que também são macronutrientes considerados. Então tem as carnes, os peixes, o frango, o leite, o queijo. Então eles estão ali naquele patamar. E aí finalmente a gente tem aqueles alimentos que a gente precisa consumir numa quantidade menor. Que seriam os alimentos ricos em açúcar, gorduras, o ideal é que fossem consumidos em menor quantidade. Deixa eu voltar aqui para a Juliana, gente. Juliana. Juliana Furtato, médica nutricionista. A gente está falando hoje sobre desnutrição. Ah, se a fone mais desnutrição é aquela pessoa... Não, desnutrição como a Juliana já apontou tem vários tipos de desnutrição, né Juliana? Vamos responder aqui a pergunta da nossa telespectadora. Ela estava falando que começou a sentir-se fraca depois que fez uma dieta. E aí, Juliana? É, provavelmente uma dieta não orientada por um profissional, né? Um nutricionista aqui é o profissional habilitado para passar a dieta, né? Passar os planos alimentares. Então é muito comum acontecer isso quando as pessoas estão buscando emagrecimento, por exemplo. Que começam, ah, é só cortar tudo. Corta o pão, corta o carboidrato, corta aquilo. Não vou comer mais arroz. É, e vai cortando tudo, inclusive os nutrientes essenciais. Então elas podem sentir fraqueza, apatia, aquele desânimo. Enfim, e aí acabar não dando certo com o seu objetivo. Olha aí, tá vendo? Vai adoecer, né Juliana? Com certeza. Meu Deus do céu. Juliana, e quando a gente pode ver, perceber, entender que a pessoa está desnutrida? Então, tem vários parâmetros. Tem sinais? Aham, que você já apontou. Tem vários parâmetros, é. A gente vê pelos sinais clínicos, mas também a gente pode fazer a avaliação nutricional, né? Entendi. Então, do peso, das circunferências daquela pessoa, para a gente ver se ela já está num nível mesmo de magreza, por exemplo. Ela está sem o aporte nutricional adequado, tanto de macro quanto de micronutrientes. Está aí, gente. A gente recebeu outra pergunta aqui de uma telespectadora, falando sobre ansiedade. Daí eu deixei, a gente até tinha separado um vídeo, falando a respeito de alimentação e ansiedade. Que é uma coisa que está muito ligadinha também, não é Juliana? Demais. Eita, meu Deus do céu. É complicação. Eu acho que tanto para quem quer ganhar peso, como para quem quer perder peso, a ansiedade está ali naquela... É, e a gente tem visto a ansiedade cada vez mais cedo, né? Inclusive nas crianças. Verdade. Então, eu trabalho com o público infantil e muitos pais vêm com essa queixa, né? Ai, meu filho é muito ansioso, eu não sei o que eu faço. Muitas crianças muito pequenas já tomando medicação controlada. Demais. Olha só, medo ativado com sucesso aqui, viu, gente? Olha um gatilho aqui agora. Mas vamos ver o vídeo? Solta aí. O que ninguém te conta quando você tem um grau de ansiedade muito grande, ou você tem depressão, ou quando você só tem energia mesmo para sobreviver. Eu, ultimamente, eu estou sentindo raiva de sentir fome. Eu não queria sentir fome para eu não ter que gastar essa energia para preparar algo para comer. Olha o tanto que é louco isso. Porque quando a gente está em modo de sobrevivência, a gente gasta energia já com muitas coisas, né? A gente tem que levantar, a gente tem que tomar banho, escovar os dentes, a gente tem que estar no mínimo apresentável para sair, né? Então, eu prefiro comprar coisas para comer do que eu mesma fazer. Só que a gente não tem tanto dinheiro assim para gastar com iFood, né? Então, eu acabo comendo uma coisa mais prática, mais rápida para saciar essa fome. Ou então, eu como muito, tipo, muito para eu não ter que sentir fome nas próximas seis horas, sabe? E eu sei que isso é extremamente ruim para mim, mas a alimentação é o meu ponto fraco. Então, se você vê alguém nessa situação, algum amigo, alguma namorada, não é frescura, não é porque a gente está fazendo greve de fome nem nada. É porque, no meu caso, eu não gosto de sentir fome. Não queria sentir fome quando eu estou nesses processos de recuperação emocional, porque me desgasta muito. Mas, então, se você ver uma pessoa desse jeito, compre um lanchinho para ela. Alimente essa pessoa, porque nem isso ela anda conseguindo fazer. E é muito louco, né? E é isso. Eu estou assustada com esse vídeo. Eu também. Estou assustada. Está comendo uma uva. Eu fiquei aqui pensando, meu Deus, o que poderia ser? Tem tanta coisa que poderia ser ali associada. Não, Juliana, eu estou assustadíssima com esse vídeo. Gente, e é real, entendeu? Isso é um depoimento real que está no TikTok. E a gente trouxe aqui para mostrar para vocês como isso é sério, né? Seríssimo. A alimentação, ela influencia em tudo na sua vida. E a gente tem visto cada vez mais transtornos alimentares acontecendo. Então, o caso dessa moça, enfim, acabei de ver o vídeo dela, não daria para dizer exatamente o que é, mas me pareceu algo muito próximo de um transtorno alimentar, né? Ou dificuldade para comer, ou algum tipo até de causa orgânica. Talvez ela sinta um incômodo, um desconforto em comer, por isso ela fala que não quer comer, quer passar muito tempo sem comer. Então, isso a gente vê muito no consultório. É bem recorrente acontecer. Até respirar aqui, viu, gente? Para você ver como é importante a gente estar tendo um acompanhamento multidisciplinar, né? Para a gente ter uma melhor qualidade de vida. É uma coisa muito ligada a outra sempre, né? E que o tema que a gente trouxe aqui hoje, abordando, era de fato desnutrição. Mas como vocês podem ver, a gente já... É, dá para a gente passar a semana toda aqui falando sobre isso. Falando de tudo, né, Juliana? É verdade, gente. É muita coisa. E é um período, realmente, como eu falei no início do programa, é um período que a gente traz muita reflexão para a nossa vida, né? Sim. Tem muitas viradas de chaves por aí que a gente... Porque a comida é muito cultural, né? Muito cultural. Então, a gente está chegando na Semana Santa. Então, tem toda aquela coisa da alimentação, né? Com toda certeza. É envolvida. Então, não é só o ato de comer, não é só a fome. As pessoas não comem só porque estão com fome, né? Então, tem toda uma questão cultural, emocional envolvida dentro da alimentação. Tá aí, gente. Nossa, Juliana, obrigada. Palavras, assim, essencialíssimas para a gente estar compartilhando nessa data de hoje. E tem outra pergunta de telespectadora. Ela disse que adquiriu... Acho que nem adquiriu anemia, não é nem assim que fala, né? Não. Mas ela disse que adquiriu anemia depois de uma dieta. É, pode acontecer. Anemia tem várias causas, né? Existem vários tipos de anemia. Uma delas é por deficiência de ferro, por exemplo, né? A gente tem também anemia por deficiência de vitamina B12, de vitamina B9. Então, pode sim acontecer de acarretar em uma anemia pós uma dieta mal sucedida, mal elaborada. Ah, é? E a anemia, às vezes, se tornou até um pouco popular, assim dizer, né? Sim. Eita, mas tu tá anêmica. Não, dá uma de xingar. É como se fosse uma característica, né? Como se fosse uma característica. Eita, como tu tá anêmica. Na verdade, é um diagnóstico, mas virou uma característica. Olha assim, meu Deus do céu, eu vou te dizer, viu? Eita, eita, dá tempo a gente tomar o vídeo da anemia? Bom, antes da gente finalizar a entrevista aqui com a doutora, a gente preparou um vídeo também sobre anemia, porque eu disse, não, a gente tem que falar sobre anemia também, porque também já é uma característica também de uma desnutrição, né? É uma das mais clássicas. É das mais clássicas, né? É, que a gente tem dentro da saúde, né? Da área da saúde, é a anemia. Então tá aí, solta aí pra gente ver. Acaba com a fraqueza, anemia, cansaço e melhora a memória. Hoje eu vou te mostrar a maneira correta de fazer essa receita. Quem pode e quem não pode fazer, ok? Então fica comigo até o final desse vídeo para aprender a fazer essa receita da forma correta. A beterraba é rica em ferro, um mineral essencial para a produção de hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. A anemia é frequentemente causada pela falta desse ferro, tá? Pela deficiência dele. Portanto, consumir alimentos ricos desse mineral é imprescindível. Como a beterraba pode ajudar a tratar essa condição, tá? Além disso, a beterraba também contém vitamina C que auxilia na absorção do ferro pelo organismo. A laranja é uma excelente fonte de vitamina C que aumenta a absorção de ferro dos alimentos de origem vegetal. Como a beterraba, a vitamina C também possui propriedades antioxidantes que ajudam a combater o estresse oxidativo e fortalecer o sistema imunológico. Além disso, a laranja contém folato, uma vitamina do complexo B que desempenha um papel importante na produção de glóbulos vermelhos. E o leite é uma fonte rica em cálcio, um mineral importante para o bom funcionamento do sistema nervoso e muscular. A fraqueza e o cansaço podem estar associadas à deficiência de cálcio. Portanto, adicionar o leite a essa receita ajuda a fornecer esses nutrientes essenciais. Além disso, o leite também contém proteínas de alta qualidade que são importantes para a saúde geral e para a recuperação muscular. Se você gostou dessa receita, deixe o seu curtir e me segue porque todos os dias eu trago receitas naturais que vão ajudar em sua saúde. Um abraço e até a próxima! Não, eu e a Juliana a gente ficou assim ó... Não, vamos sair daqui correndo gritando. Um show de horrores! Um show de horrores! E aí Juliana? Isso a gente vê muito nas redes sociais, né? Muito, essa informação aleatória que as pessoas juntam ali e consideram como uma verdade absoluta, postam na internet. E quem segue vai acreditando. Não, e ele fala com muita... Muita propriedade, não sei quem é. Não sei nem quem é, desculpa aí, vai mais. Mas se for um profissional já estou com medo, porque mais da metade das informações que ele passou são equivocadas, estão erradas. A beterraba, ela não é rica em ferro. Esse foi um grande... é uma grande descoberta assim da ciência, digamos assim. Porque ela foi usada há muito tempo com esse apelo, né? Ai, come beterraba, porque tem ferro, aquela coisa toda. Ela tem uma quantidade muito pequena de ferro, né? Que não é significativa pra gente poder suprir uma demanda, por exemplo, né? Então não é que a beterraba não seja um alimento legal. É, e tem várias outras funções. Mas ferro, não. E esse mito, ele veio justamente por conta da coloração da beterraba. Presta atenção. Esse pigmento da beterraba, se você consome, você fica mais coradinho, né? Que é a betaina. Então ela dava aquela falsa sensação de que você estava melhorando da anemia. Porque a anemia deixa você apático. É a coisa da característica, né? Anêmica. Ah, tá com a cara anêmica, então tá esbranquiçado, né? Tá sem vida, as mucosas estão secas e tal. E a beterraba, por conta da pigmentação, dá essa coloração, deixa o rostinho corado e dá essa falsa impressão de que repôs ferro. Quando na verdade não. Não tem ferro a beterraba. Mas gente, vocês estão vendo? Como é importante você procurar um profissional capacitado, gabaritado, pra sim te mostrar realmente o que você pode e deve fazer dentro de situações como essa. Teve até uma outra, só colocando aqui ainda falando do vídeo, uma outra questão que ele colocou ali, do leite. Do leite! Ele falou assim, ah, e tem o cálcio também, que tem no leite e tal. E de fato, o cálcio, né? O leite tem cálcio. Só que o cálcio e o ferro, eles brigam pelo mesmo sítio, né? De absorção. Então assim, se você consome na mesma refeição cálcio e ferro, seu corpo só vai absorver um dos dois, né? Ele vai escolher qual que ele vai absorver. E o outro vai ser eliminado. Então a gente não faz essas associações de ferro e cálcio na mesma refeição. Por isso que também os excessos não adiantam. Você tá dizendo, não, tô aqui que eu tô me nutrindo muito. Tô comendo tudo, tô nutrindo, nada a ver. É, vou aumentar a dose do meu suplemento, né? Então não funciona assim. O corpo, ele é muito inteligente. Ele só vai absorver o que dá certo. Tá aí. Ele vai eliminar. Gente, Juliana Furtado, maravilhosa hoje aqui no nosso programa. Muito bom, Juliana. Amei te receber aqui de verdade. Volta mais pra gente falar sobre assuntos tão necessários pra nossa sociedade, né? E é um feedback que eu tenho sempre muito positivo aonde eu passo. É falar que eu recebo aqui profissionais que dão orientações importantes pra qualidade de vida de todo mundo. Que bom. Isso é excelente. Muito obrigada pelo convite. Que agradeço, tá?